Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, mais um dia, acordando antes que o sol, acordando antes que o sol, vamos lá Edicélia, vamos lá Edicélia, vamos lá Edicélia, vamos tentar no pior ano, Atos, vou chamar Edicélia aqui, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Franklin, Edicélia, vou começar a leitura de Atos, Atos 1, e aí quando você entrar, chama aí que a gente se conecta, Atos 1, em meu primeiro livro, caro Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a realizar e a ensinar, até o dia que foi levado aos céus, logo após haver entregue seus mandamentos, por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido, depois de seu martírio, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas incontestáveis da sua ressurreição, aparecendo-lhes por um período de 40 dias, seguidos, bom dia, bom dia, bom dia, live séria, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, tudo bom? bom dia, tudo ótimo. Mais um dia, mais um dia acorda no ácido sol. Mais um dia botando os tratoristas aí para sair correndo, estão loucos comigo? Estão desesperados comigo. Oi, Edicélia, eu estava lendo aqui Atos, mas a sua programação aí qual é? É, lê a palavra. É, lê a palavra. É, lê a palavra. Inclusive, estava lendo aqui Coríntios 4,4. Gente, não sei, eu estava aqui, eu ia falar aqui, quero falar de outra coisa, mas a gente não manda no que a gente quer, né? Sim. Coríntios 4,4. Consegue ler aí Coríntios 4,4? Vamos lá. Não sei como é que está na sua versão, mas na minha está uma coisa assim assustadora. É, vamos lá. Primeira Coríntios. É, 4,4. Só esse versículozinho, olha só. O olho ainda está embaçado. Por quanto, é isso? É isso. Por quanto, ainda que esteja consciente de que nada há contra mim, nem por isso me justifico, porque quem julga é o Senhor. Pois quem julga é o Senhor. Entendeu? O que você entendeu desse versículo? Por quanto, ainda que esteja consciente e que nada há contra mim, nem por isso me justifico. porque quem julga é o Senhor. Porque quem julga é o Senhor. Ah, que eu não sei nada, né? Não sei nada de mim. Entendeu? A gente não precisa ficar nos culpando. Muito menos deixar as pessoas condenar a gente sem necessidade pelo ego deles. Quem julga a gente é o Senhor. Eu ainda estava meio que presa nessa questão de de vir com a internet, de falar, de falar do amor de Deus. E daí, quem julga é o Senhor. Eu não quero saber o que eles vão falar, o que eles vão pensar. e aqui no primeiro, no versículo, no 4 mesmo, né? No versículo 1. Que os homens nos considerem como ministro de Cristo. Ou seja, é chegada a hora. Eles têm que aceitar que todos nós somos ministros de Cristo. Temos autoridade para levar a palavra. Eu entendi isso? Temos autoridade para levar a palavra. Para onde? Para a humanidade, né? Para a humanidade. Aí pega, né? Eu fiquei chocada com esse versículo aqui. Aí depois vim aqui no 4. Aí que pega. Deixa eu entrar aqui no... Tu tá aí na King James? Ou não? Olha, a minha bíblia, essa bíblia eu ganhei há muito tempo. E eu não, entendeu? Não usava ela. E quando eu vi o Pablo lendo ela, é a mesma versão do Pablo. Então, eu suspeito que é. Aí eu falei, gente, como é que pode? A minha acho que tá aqui. Tá aqui. A minha é essa aqui. É porque eu peguei ela digital também, né? Eita nóis! E assim, como eu não tenho... Eu não sou... Nunca fui aquele católico. Aham. Quer dizer, eu... O católico, o católico em si, ele não tem essa cultura muito de levar a bíblia pra igreja. Isso. Assim, mudou muito, né? Hoje, já mudou muito, já se leva. É, hoje mudou muito, bastante. Deixa eu ver se eu acho um brilho aqui. Por mais que eu tenha meu DNA, mas deixa eu botar um... Deixa eu ver se eu acho um disfarce aqui. Que brilho, que o quê? Todo mundo sabe que eu sou... Eu sou imagem semelhante de Cristo. Não preciso de disfarce nenhum. E aí... Mudou muito. O pessoal passou a levar a bíblia. No lugar daquele... Daquele livrinho, né? Onde tem as passagens já marcadas. É, eu sei qual é. E aí... E aí... Eu tava pensando... Nesses dias, justamente... Nesse avivamento... Me perguntando... Meu Deus... Eu faço parte de outros grupos, né? E alguns grupos lá... Metendo o pau... O Pablo... E aí... Uma das colegas lá... Nesse grupo... Putou a matéria... Não, porque... Ontem... O Pablo difamou a igreja. Ele devia agradecer a igreja... Por isso... Por aquilo... Eu disse... Eu assisti a mesma... O mesmo evento... Eu não vi... Onde foi que ele difamou a igreja? Ah, sim, irmão... Porque... O que o povo tá falando... Se a gente puder ouvir... É... Porque ele falou... O que ele falou é tudo verdade. A igreja é feita de homens... Então, os homens... Falham... E tem que assumir... Eu errei... Não é? Mas, enfim... Eu não tô aqui pra falar de... Catolicismo... Nem de ninguém... Vamos falar do reino... Falar do reino... Vamos falar do reino... Que é muito bom... É a melhor coisa que... Gabriela, bom dia... Chega a me dar um refrigério... Por dentro... Bom dia... Bom dia... Generais... Zanzar... Por ficar tanto tempo... Com a boca calada... E saber que Deus é maravilhoso... E uma coisa... Importantíssima... Que... Que eu aprendi com o Pablo... Eu posso dizer que eu aprendi isso com o Pablo... Eu aprendi muita coisa... Ao longo dessa vida na Bíblia... Mas isso aí... Aprendi com o Pablo... Confessar a palavra... É incrível isso... É massa... Confessar a palavra... Preste atenção... Preste atenção... No Pai Nosso... Gente... Eu já pensou... Já parou pra pensar... No Pai... Na oração do Pai Nosso? Eu fico chocada... Com a oração do Pai Nosso... Então... Todos os dias... Na minha vida... A partir de... Aprendi tudo isso... Eu aprendi a confessar... Uma das orações que eu confesso... Com todo o temor... Com todo o fervor... É o Pai Nosso... Pai Nosso... Que estás no céu... Santificado é o Seu nome... Venha a nós o Teu reino... Venha a nós o Teu reino... Venha a nós o Teu reino... Seja feita a Sua vontade... Assim na terra e como no céu... Uma coisa que eu aprendi... Quando a gente confessa a palavra... Parece que... Parece não... Eu tenho certeza... Parece que Deus ri... Ele ri pra gente... Eu sinto o cheiro do Espírito Santo... Você tem que estar muito conectado... Você sente o cheiro do Espírito Santo... É uma coisa assim... Que me regozija muito... E eu confesso... Que eu falo todos os dias... Senhor, o Seu não é surdo... Para que eu não me ouça... Nem cego... Para que eu não me veja... Eu sei que Tu estás me ouvindo... Eu sei que Tu estás me vendo... Aí começa a confessar a palavra... E eu debulho esse Pai Nosso... Todinho... Todinho... Diante da vontade de Deus... É uma coisa... Que me dá prazer... Eu me sinto... Diante de Deus... Eu estava olhando também... Quantas palavras tem do reino... Que a palavra... Que a Bíblia fala do reino... Ninguém nunca... Eu, principalmente... Nunca botei assunto nisso... Quantas vezes a palavra fala no reino... No reino... No reino... Eu nunca tinha votado assunto nisso... Venha a nós o Teu reino... Seja feita a Sua vontade... Assim na terra e como no céu... O pão nosso... De cada dia... Das no hoje... Perdoe... A nossa vida... Assim como posso ter o perdoado... Não me deixe cair em tentação... Librar-me, Senhor... De todo o mal... Amém... Eu tu sabe... Não sei... Não sei se você sabe... Eu estou tocando essa ideia... Desses dias... Eu já fui... Eu já fui... Espírita... Eu já fui... Pra Centro de Macumba... Eu já fui... Muitos anos consultando cartomante... Negócio de adolescente... Assim... Ah... Namoradinha tal... Não sei o que... Ia... Agora isso é porque... Minha mãe era banda robo... Acreditava em tudo... E não acreditava em nada... Ia em cigano... Meu Deus... Ia em cigano... Eu criança... Ficava assim... Caramba... Lembro que eu me levava numa cigana... Aí chegava lá... Porque... Meu pai sempre deu muito problema... Problema de... Relacionamento dentro de casa... E aí ela achava que... Esse lugar iria... Tipo... Acalmar... E aí... Uma dessas... Dessas idas... Um terreno... Um quintal... E aí a gente chegava lá... Ela se apresentava... A moça... Aí... Ela... Daqui a pouco... A gente respira aqui... Faz o bote... Para receber o Espírito Santo... Ela... Ela fazia um bote... Dela lá... Fazia um bote dela... É... E ela... Aí voltava... Eu ficava... Como é que é isso? Aí voltava... Se apresentava novamente... Perguntava... Quem são vocês? Eu ficava... Como assim... Quem são vocês? Criança, né? Não... É porque ela está recebendo... A cigana tal... A cigana Y... Ah... Caramba... Ela está recebendo... Aí hoje, né? Tem espaço para outro Espírito... A não ser o Espírito Santo... Aí dentro... Aqui dentro... E receber o quê? Aí... Ontem eu tirei... Aqui na... Na... Aqui... Depois do seu... Isso é... Atos 1, 3... Depois do seu martírio... Jesus apresentou-se a eles... E deu-lhes muitas... Provas... Incontestáveis... Da sua ressurreição... Aparecendo-lhes por um período de 40 dias seguidos... E ensinando-lhes acerca... Olha a palavra aí... Do reino de Deus... Oita glória... Você está vendo? Eu nunca... Nunca... Eu acho que eu não... Não sabia nem o que era essa palavra aí... Nem tinha o que ser a palavra reino... Mas agora... Toda a passagem da Bíblia que eu vejo... Praticamente eu vejo a palavra reino... O reino... Provas... Incontestáveis... De sua ressurreição... Porque eu estou... É... Marcando aqui... Provas incontestáveis... Da sua ressurreição... Porque eu também fui espírita... Então eu ia para o centro... Recebia passe... Trazia água... No centro... Participava de sessão de cirurgia espiritual e tal... Então você marca o dia... Aí vai para um quarto... Apaga a luz... Deita... Porque vai vir um espírito... X, Y, Z... Para tratar de você e tal... Enfim... E eu que mudei isso em casa... E assim... Sem... Sem ser... Ah... Nunca... Nunca passei por esse processo... Ah... Eu aceitei Jesus... Aquela coisa pirotécnica... Né... Nunca foi... Mas... Eu pensei... Olha só... Eu pensei apenas... Conversando com um amigo que era... Na época ele era... Sabatista... Ele botou um monte de questão na minha cabeça... E eu achava que naquela época... Ah... Eu sou sabatista... Porque começou a fazer sentido algumas coisas... E depois... Não... Eu sou católico... É... Isso aqui não encaixa... Não encaixa... Porque eu via as pessoas... Eu ia para o centro... Eu via todo mundo de branco... E branco... E Jesus... E Jesus... E branco... E Jesus... Jesus é o cara... Jesus existe... Jesus é... Generoso... Jesus é aquilo... E no sinal... Aí vem a campanha do quilo... Tá... Não estou julgando... É... Ali... Aprendi outra coisa ali... A campanha do quilo... Não é... Sou a... A... Risângela... Risângela... De Londres... Bom dia... Bom dia... Bom dia... Aí... O sinal... O pessoal parava... Da campanha do quilo... Você fazia a oferta... Aí... Eu comecei a pensar... Só pensar... Eu disse... Eu sou espírita... Tá... Mas a palavra diz o quê? Abominação... Deuteronômio... Abominação aos espíritos... E tal... Aí vem essa palavra aqui... Muitas provas incontestáveis... Da sua ressurreição... Aí eu disse... Peraí... Então... Onde é que está a reencarnação aí? É um... Entrar com os quatro pés... Jesus entrou com os quatro pés... Como assim? Aí eu comecei a juntar as peças... Mas tá... Senhor... Mas... Se eu faço uma... Se eu faço uma doação... Na campanha do quilo... Se eu faço uma doação... Aquilo ali... É uma... É o quê? É um ato de bondade... É só um ato de bondade... Porque se a gente faz... Um ato... Um ato... Desse... Em troca de nada... Tudo bem... É pro reino... Mas... Eu aprendi... Que a gente precisa... Evoluir... A gente fazia isso... Se faz isso... O espiritismo... Pra evoluir... É... É uma evolução... Então... Eu faço essa doação... E eu me dou... Me dou... Buscando uma evolução... Então... É uma troca... Eu tô dando... Esperando... Alguma coisa... Esperando... Não faz sentido... Não faz sentido... Você esperar receber algo... Que já é seu... Não faz sentido... Você fazer alguma coisa... Esperando receber... Receber nada... Não vamos receber nada... Faz por amor... Foge... Faz por amor... Foge do reino... Do que o reino quer... Mas tudo bem... Não é pra deixar de fazer... É um ato de bondade... Ficou bem claro... É um ato de bondade... Tudo bem... Mas não é... Não estamos julgando... Até porque nós estamos com a palavra na mão... Quem nos julga... É o Senhor... Nós estamos conversando... Debatendo o assunto... Mas foi... Não tô julgando... Foi... Porque a palavra é dura... Entendeu? Então quando eu cheguei pra minha mãe... Disse lá em casa... Olha... Não porque é isso... Ela começou... Não porque é assim... Eu disse... Não, tudo bem... Assim... Mas... Eu vou virar essa página... Eu vou virar essa página... Porque tá aqui... Não é ninguém que tá dizendo... Eu sozinho... Tá? Todo mundo... Meu irmão... Minha irmã... Irmãinha... É... Mesmo... Eu sozinho... E aí eu dizia... Mãe... Não, mas Jesus... Aí pega... Vem uns folhetinhos... Né... Umas passagens... Jesus... Eu disse... Sim, mãe... Presta atenção... Vamos lá... Esse é o meu raciocínio... Se eu tiver errado também... Você diga... Luciano... Retira-te daí... Satanás... É... Isso... Mãe... Veja só... Citar... Esse folhetinho... Citar... Passar Jesus... Ótimo... Excelente... Mas... O diabo... O demônio... Ele tem o poder... De se transformar em espírito de luz... Para enganar... O outro... Se colocar numa pele de cordeiro... Ele tem esse poder... Ele não vai aparecer... Monstro... Ele vai aparecer lindo... Na sua frente... Né... Ele vai aparecer lindo... Ele só não vai enganar o cheiro do enxofre... Mas... Lindo ele vai aparecer... Então... Não tem nada a ver... Aparecer essa palavra de Jesus... É isso... Porque... Imagina só... Eu escrevo... Eu escrevo... As... As regras... Da minha empresa... As regras do jogo... Tá... E nas regras do jogo... Eu digo... Olha... Esse... Essa... Essa... Essa determinada... Conduta aqui na empresa... Eu não... Eu não aprovo... Aí de repente aparece alguém... Com aquela conduta... Tá... E... Pregando... Aquela conduta... E eu vou olhar praquilo ali... E vou bater palma... E aquela pessoa ainda vai dizer lá... Que eu estou aprovando aquilo... Ainda vai pegar palavras minhas... É o que acontece... Na minha boca... É o que acontece... Veja só... Jesus... Ele abomina... Abomina... Essas práticas... Tá... É bem claro... Quando chegar em Deuteronômio... A gente vai... Esmiuçar isso... Ele abomina... Aí eu vou lá... E só olha assim... O que Jesus fala... Só as partes... Só o que me interessa... Só as partes boas... Mas o que ele fala... A respeito do que eu estou fazendo... Eu pego e escondo... Exatamente... Eu escondo... Então as pessoas não sabem... Isso eu estou falando só... De uma parte da vida... Que eu vivi... Mas dentro da igreja católica... Quando eu disse... Não, eu sou católico... Eu sou católico... Sabe o que eu me perguntava... Eu na minha ignorância... Eu sempre perguntei... Tá... Mas... Todo domingo... E aí você lia aquele folheto... E as palavras já vêm marcadas... Os livros já vêm marcados... Com o tempo... Eu disse... Não, vamos trazer a Bíblia... Mas aí... Quando eu disse... Vamos trazer a Bíblia... Não existe uma liberdade... Uma inspiração de ler a palavra... A que o Espírito Santo baixou... E tal... Aí era o seguinte... Era o mesmo folheto... Na verdade só mudou... O livro... Mas você pegava... A leitura do dia... O evangelho do dia... O evangelho do dia... A carta do dia... A parte que ia agradar as pessoas... Não... Assim... Uma cartilha... Tá... Tem sim o Telegram... O meu é Luciano Santa Clara... E tem o... Eu vou colocar lá no... Na descrição dessa... Nos comentários... Dessa live aqui... O Telegram... Se... É de série... Ela tiver o dela... Coloca lá... Eu vou colocar também... O Telegram do Pioano... O grupo do Pioano... Isso... E o Zap também... Tá... Para todo mundo que quiser entrar... Gente... Eu estou falando... Eu estou falando... Iluminação... Você acredita que a minha lâmpada... Queimou... Você acredita que a lâmpada... Queimou... Falei... Gente... Não está... Tranquilo... Não tem... Quem está assim... Na falta de iluminação... Aí você atrás... Se o tratorista está pensando... Que ele vai me intimizar... Não vai não... Então... Eu comecei a pensar... Espera aí... Isso é uma cartilha... Isso é uma cartilha... Porque já vem... Escrito... O ano todo... Do que você vai ler... Não é o que você... Quis ler... É o que você vai ler... Isso aqui... E no outro ano... Gira... E aí... É as mesmas passagens... Os mesmos períodos... A mesma coisa... Caramba... A Bíblia... Olha o tamanho do livro... Olha o tamanho... Olha o tamanho... Eu disse... E o resto? Como é que a gente vai ter acesso do resto? Aí... Tem que buscar... É esse o medo... É esse o grande movimento... Desse aquele momento... É abrir os olhos das pessoas... Existe algo a mais... Que você tenha esse poder... De abrir... Você é a igreja... E você ter essa revelação... Não esperar que alguém leia para você... Descife para você... Acabou... Você não precisa mais de viver de leite... E uma coisa importante... Luciano... Presta atenção... A gente lê... Do nada... Você já... Já vem... Outra... Outra passagem... Né? Quando a gente consegue ler... Aí... Aquela passagem... Já encaixa... Uma na outra... E a gente vai montando as peças... Montando... As peças... Para chegar... No que a gente quer... É impressionante... Essa parte de você ter... Contato com a Bíblia... Você mesmo... Você ter... Diretamente... Na fonte... O Espírito Santo... Vai clarificando a sua mente... Clarificando... Clarificando... É muito... É muito impressionante... E... Tem a pintura de... Michelangelo, né? Que Deus está com o dedo... Querendo tocar em Adão... E Adão com... Está com o dedo para baixo... E Adão está... Está aqui, ó... Ele só precisa fazer... É tão... A conexão... É assim... No dia 31... Eu estava totalmente... Desconectado... Totalmente desconectado... No dia 31... Dezembro... Incomodado... Ah... Deus falou comigo... O Senhor falou comigo... Deus falou comigo... O Senhor falou comigo... Deus me disse... Eu disse... Caramba... Deus vai falar comigo quando? Deus fala com todo mundo... Mente comigo... Qual é o problema? Qual é o problema? É... O dedo não estava... Olha o dedo... Você estava assim, ó... Ah... Então... O dedo foi assim... No dia 1... No dia 1... Tudo... Tudo claro... Mas foi só você levantar o dedinho... Buscar... Eu brinco todo dia... Todo mundo... Quem foi... Quem me despertou... Foi a Alexa... Foi a Alexa... Alexa... Ela não está nem aqui... Está lá dentro... Alexa... No dia 1... Música gospel... E ela começou... Aquela música... Eu quero viver... Algo novo... Ai... Peraí... Essa música... A mesma música do chamado... A mesma música do chamado... Mas... Já... Já entendi... Aí você também pensa... Que vai passar por um processo... Não... Hoje... Meu coração vai aquecer um pouquinho... Amanhã ele vai estar um pouco mais aquecido... E depois da manhã... Eu vou estar com mais um pouco de vontade... E eu acho que com uma semana... Eu vou estar apaixonado... Com mais 15 dias... Vou estar totalmente apaixonado... Acho que com um mês... Eu estou... Estou sintonizado com a palavra... É não... É assim... É um choque... Tá... Como assim? Cadê? É muito bom... Eu estou apaixonada... Eu estou apaixonada... Por esse movimento... Eu estou apaixonada... Por essa descoberta... Porque a gente... Era da igreja... Eu estava... Afastada não... Eu não estava indo na igreja... Há muito tempo... Eu deixei de ir... Mas eu não deixava de ouvir a palavra... Mas... Ouvir... E ouvir... Não ouvir... Para conectar... Gente... Desses dias para cá... É uma conexão... É um engajar... Eu e Deus... Meu Deus... Senhor... O que está acontecendo... O que está acontecendo... O que está acontecendo... Há muito tempo... Ninguém estava fazendo nada... Para fazer acontecer... Agora chegou o tempo... E vamos botar o terror na perna... Levar a palavra... Para todo mundo... Que bom que você... Despertou... Você... Se sensibilizou com o seu coração... Você deixou Deus entrar... E agora... Você ouve a voz de Deus... É a coisa mais gostosa do mundo... É a coisa mais gostosa do mundo... Eu... 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 Confesso que eu estou... Em desobediência... Ele mandou eu fazer uma coisa... E eu não estou conseguindo fazer... Estou agarrada... A coisas... Entendeu? Não é coisa material, não... Eu preciso fazer uma coisa... Eu sei que eu preciso fazer... Mas... Estou dividida... Estou dividida... Estou em cima do mundo... Eu ainda estou nessa... Nessa... Em oração... Para ele me ajudar... A desenhar... A desenhar... Me ajudar... Eu não fazer coisas... Ah... Eu devia ter feito isso... Não sei... Mas eu... Eu preciso fazer... Cuidado... Para não ficar em cima do muro... E não ser vomitada... E não ser vomitada... Olha só... Eu sempre pensei assim... Aí nada... Não tem nada a ver com religião... Nada a ver com religião... É... Eu sempre pensei assim... Isso com... Tudo na minha vida... Eu não vou dizer... Eu não tenho nada na vida... Que eu não me arrependo... Tem uma coisa que eu me arrependo... Uma coisa que eu me arrependo... Mas o resto... Nada eu me arrependo... Porque eu fiz... Eu prefiro... Eu prefiro... Eu prefiro me arrepender... De algo que eu tenha feito... Porque eu tentei fazer... Então tudo aqui em casa... Um tratamento em Clara... Era assim... Eu vou fazer isso... Vou fazer... Vou levar Clara... Para Tailândia... Para fazer células-tronco... Vou fazer... Não pedi a autorização... A médica... Por exemplo... Eu cheguei para ela... Doutora... Eu sei que a senhora não concorda... Diz que não vai dar em nada... Mas eu quero fazer... Eu quero levar... A senhora vai deixar de atender Clara? Não... Não vou... Então eu vou... Então eu fui... Passei um mês... Lá na Tailândia... A gente fez... Oito bolsas-tronco... E voltou... Oceano... Deu certo... Deu em quê? Não deu em nada... Mas você fez... Mas eu estou tranquilo... Eu... Percebi a explicação... Você... Eu fui lá e fiz... Conheci outras pessoas... Outras histórias... É... Entendi muita coisa de Clara... Olha... Luciano... Células-tronco... Ela entra no corpo... É feita essa experiência nova aí... Estou falando experiência porque... Para YouTube... Instagram não derrubar... O RNA... As células vão lá... E vão procurar o que regenerar... No caso da... Da doença agora... Ela vai procurar... O que combater... Só que... Igual as células-tronco... Ela sai combatendo tudo o que tem pela frente... Tá? Entendi... Então... Assim... Ela não sabe... Você vai ter o benefício... E... Os malefícios também... Que ninguém fala... Justamente é isso que está acontecendo... Muita morte súbita... É... Guilherme Barré... Eu tenho uma amiga... Que ela não pode tomar mais nenhuma... Nenhum tipo... De vacina... Qualquer uma... Pode ser para tétano... Para o resto da vida... Porque ela... Ela... Desenvolveu Guilherme Barré... Ficou sem andar... Aí está voltando... Porque você não sabe... E... Células-tronco era a mesma coisa... Olha Luciano... Células-tronco a gente vai aplicar... E a célula-tronco na época... Vê que interessante... Ela... Vinha da China... E quando eu fui para... Ia para a China... No meio do caminho alguém disse... Olha... Não vai para lá não... Porque lá é assim... Olha... Isso foi em 2015... Tá? Lá é assim... O povo é assim... O governo é assim... A liberdade é assim... Faz o seguinte... Vai para a Tailândia... E aí tem um hospital lá... Que recebe... As células-tronco da China... E você aplica... Tudo bem... Vamos lá... E eu aplicando um negócio... Na minha filha... Que eu nem sei... Esse direito... Era... Mas enfim... Aí disseram... Olha... A célula-tronco funciona assim... A gente vai introduzir... E ela vai procurar... O que regenerar... Ela vai procurar... Algo a regenerar... Só que claro... Não tinha nada a regenerar... Claro... Não tinha... Nenhum problema... Nenhuma... Desfunção... Não tinha nada... Como é que eu posso dizer... Danificado... No cérebro... Nada... Perfeito... É algo... É um diagnóstico... Que a gente não tem... Não tem até hoje... É incrível... Isso... Outro dia eu ouvi você falando... Que não tem um diagnóstico... Não tem... Todo ano... A gente gira... No Mendelix... Em São Paulo... O DNA dela... Para ver se acha... Ou seja... Ela é a primeira... No que ela tem... Ela é a única do mundo... Porque não tem nada... Que se compare... Não tem nome... Não é? Não deve ter muitos casos... Por aí... De outros... Que não se chega... Mas... Ela não regenera... O que não... Não tem... Regeneração... Ela não acha... Então ela entra... E... Eu não sei... Assim... Não sei se ela entra... E se ela está até hoje... Por lá... É... Para onde ela vai... Sabe... Então... Em 2015... 2016... 2017... Eu conversando com... O meu ex-chefe... Lá no quartel... Ele viu claro... Eu falei... Levei claro... A gente conversando... Ele fez... Olha... Vai vir uma tecnologia aí... Chamada... RNA... Mensageiro... Isso já lá atrás... Olha... Ele imaginava... O que a gente está passando hoje... E aí... É uma nanotecnologia... Onde você vai dizer... Onde... Que passa... Sendo aplicado... Futuramente... Nas células-tronco... Talvez... Você consiga dizer... A célula-tronco... Nessa nanotecnologia... Que... Olha... Você precisa regenerar... A córnea... Então... Você aplica... E aquele... E aquela tecnologia... Vai levar essas células... Até a córnea... Ela vai regenerar... E vai levar até o joelho... E vai levar até... É... Sei lá... A regeneração do rins... Essa tecnologia... Assim... Ele já falava isso lá atrás... Quando apareceu agora... Ela quis... Caramba... Olha só... As coisas acontecendo... A gente tem que estar ligado... O tempo todo... Eu fui numa médica... Por outro motivo... E eu fico abismado com alguns médicos... Porque eu assim... Eu não tenho nada a ver com políticas... Deus sabe do meu coração... O medo que eu tenho dessa experiência... E... Eu não estou na frequência da doença... Tanto é que eu não estou na frequência da doença... Que esse negócio já vai por uns dois anos... Eu acho... Uns dois anos... Todo mundo que passou aqui em casa... E assim... Aqui em casa é movimentado... Porque a home care... Então... Todo dia... Todo dia... Todo dia... Três, quatro... Três, quatro... Cinco terapeutas diferentes... Técnico... Enfermagem... Todo dia um... No outro dia o outro... Diferente... E entra a médica... E entra a nutricionista... E entra a enfermeira... E pá... Um monte de gente... E mesmo durante o período... De confinamento... Que eu fiquei com muito medo... Todo mundo pegou... Todo mundo... Que frequenta aqui... Pegou... Aí tu me pergunta... Eu... Clara... Carol... E Ana... Totalmente imune... Frequência... A frequência é outra... Primeiro que eu fiquei imune logo da TV... Eu fui lá na televisão... Pá... Pá... Desprogramar... O canal... X... Desprogramei o canal... A Rede Globo... Cês sabem... Desprogramei... Então não entra nem aqui em casa... Aí... Perdi logo o medo... O Paulo falou isso ontem... Nove anos que eu não assisto TV... A primeira coisa que eu perdi... Foi o medo... Ele disse... Eu perdi o medo... Não que não exista... Criminalidade do mundo existe... Mas a televisão... Aquilo tudo é manipulado... Pra você... Deixar você com medo... Fica na mente... Você tá lá... Assumindo televisão... De repente... Tantos assaltos... Tantos roubos de carro... Você já pensa no carro... Aquilo... Uma empresa... Já entrou lá... Sentou na mesinha... Já negociou... Olha... Vamos fazer anúncio de roubo de carro... De arrombamento de carro... Porque vai aumentar a venda... De seguro de carro... É assim que funciona o mundo... É maquiavélico mesmo... É maquiavélico... É maquiavélico... É tudo pensado... Tudo pensado... Pra ganhar... É isso... É alimentação... É comida... Tudo... Não tem nada... É inocente... Essa propaganda é inocente... Não é... Então você tem que estar com os olhos abertos... Pra fazer as suas escolhas... Não cair nessa armadilha... Desliga a televisão... Acaba o medo... Acabei o medo... Ninguém aqui... Não vou dizer que eu estou imune... Que eu não vou pegar... Tá... Mas... Até hoje... Estamos aqui... Passando por isso aí... Graças a Deus... Oi? Tá aprendendo na prática... Graças a Deus... Essa nova... Essa última variante aí... Que... As pessoas não fazem pergunta... É de sério... Pergunta é a arma... No cristão... Elas aceitam tudo... O que se diz... Não querem fazer pergunta... Eu estava ontem no grupo... Tem um grupo de amigas... E eu estava assistindo a live... Eu tome código... Eu despejando os códigos... E assim... Eu sei que... No grupo ali... A maioria não... Não... Não quer nem ouvir falar... E da palavra Pablo também... Não quer nem ouvir falar... Eu tome código... Quem quiser que saia... Quem que achirma... Eu tome código... Código... E aí eu disse... Peraí... Já sei... Vou ser um pouco mais inteligente... Tem tantos católicos... Tem tantos evangélicos... Então... Vamos lá... Eu tentando abrir a cabeça deles... Para o marxismo cultural... E botando lá... Aí eu disse... Peraí... Se eu postar aqui... Tomando uma taça de vinho... Ou então comendo um churrasquinho... O grupo bomba... Bomba o grupo... Quando você fala alguma coisa... Que precisa pensar... Que precisa decidir... As pessoas estão acostumadas a ser zumbis... Peraí... Ele está falando um negócio... Que ninguém mandou fazer... Não é assim que mandou... O sistema não mandou fazer isso... E aí eu tome código... Calado... Peraí... Vamos usar a arma de cada um... Peraí... Grande Padre Léo... Não sei se conhece o Padre Léo... Já faleceu... Uns anos... Da Canção Nova... Padre Léo... O que é que o Padre Léo falava do comunismo? Peguei o vídeo... Aí peguei... Cláudio Duarte... Já para pegar o evangélico... Cláudio Duarte... Comunismo... Paulo Ricardo... Padre Paulo Ricardo... Fantástico... O cara é um professor... Baixei... Aí baixei... Peguei um professor... Felipe Aquino... Aula de... Comunismo... Peguei uns cinco... Peguei o... Brunet... Tiago Brunet... Peguei esse... Fiz esse bolo... Joguei... Olha aí... Escutem aí... O que... Cada um fala... Aí já um... Já fez... Opa... Grande Padre Léo... Já abriu a porteira aí... Ó... Já abriu a brecha... Grande Padre Léo... Fulais... Pronto... Então... Escutam aí... Porque cada um... Quer escutar... Com aquela melodia... Que é mais agradável... O seu ouvido... Escutem aí... Para vocês entenderem... Que vocês formam seus filhos... Vocês formam... Não é nem o Estado... Nem ninguém que manda... Nada de controle social... O mundo está numa batalha tremenda... Tremenda... Estava perto... Olhei para ela... Meu Deus... Estava perto... Eu não vi a live de ontem... Ontem foi a colação de grau do meu filho... E acabou que eu não vi... Que a gente foi lá... Para a cerimônia... Da formatura dele... E eu não vi a live de ontem... É isso... Foi isso... Pois é... Aí voltando àquela questão lá... Que você... Era com sua mãe... Mas é isso aí... Você não pode... Você não pode ligar... Ninguém pode nos julgar... Porque só quem nos julga aqui é Deus... Está aqui escrito, né? Porque em nada... Me sinto... Culpado... Mas por isso... Considero justificado... Pois só quem pode me julgar... É o Senhor... Aí voltando àquela questão lá... Eu me julgava muito... Eu mesmo me julgava muito... Pelas coisas erradas que eu fazia... Eu sei que era errado... Tenho uma super consciência disso, né? Hoje... Mas hoje sou regenerada... Justificada... Lavada... Remida no sangue de Jesus... E hoje a gente vê as pessoas... Falando... A gente quer julgar... Ou a gente é julgado... Mas hoje nós sabemos... Que só Deus pode nos julgar... Só Ele é o nosso juiz... Nosso advogado... E não tem ninguém que vai... Nos condenar aqui... Por conta própria, né? Nossa condenação... Já foi paga, né? Lá na cruz... Pelo sangue... Que Jesus derramou... Nós já fomos justificados... Então... Você está livre, né? Você já se perdoou... Já perdoou sua mãe... Já... Já levou a palavra para ela... Com certeza... Você me deu um pontinho lá dentro dela, né? Não... Assim... Há muito tempo atrás já... Que ela é... Assim... Não perdeu a missa... E... Grupo de oração e tal... Tem aquela questão, né? Do... Que a gente sabe... Da religiosidade, né? É... Ela... Minha sogra também... É aquele... É... Aquela prática... Você sabe, né? Que a... Fé sem obras é morta, mas... E eu ficava... Possesso, né? Quando... O bicho pegando aqui em casa... Né? Eu e Ana... Noite sem dormir... São nove anos, né? São nove anos... Que eu estou dormindo agora... Na graça... O senhor... Toma conta do sono de Clara... Amém... Amém... Melhor coisa... Porque eu passei... Madrugada daqui... De noite é boia ficar aqui... É... Fazendo... Ou trabalhando... Ou cuidando dela... Porque o bicho pega de madrugada, né? A grande maioria das vezes... Pegava de madrugada... E aí... O bicho pegando... No outro dia chega alguém... Aí você está dormindo... O cara nem sabe a noite que você passou... É... Eu nem sabe que... Muitas vezes aqui... Eu estou acordado agora... Mas... Eu... Isso aqui é direto... Eu vejo amanhecer... Chegar... Vânia... Chegar... A técnica... Chegar... E eu abrir a porta... Já está acordado... E aí eu vou dormir depois... Né? Tipo sete, meia, oito horas... Eu vou dormir... Aí acordo... Já é uma... Duas... E as pessoas chegam... Ah... O senhor não está dormindo? Está dormindo? Vagabundo, né? Está dormindo... Não sabe... Está dormindo... Chega aqui e está dormindo... Uma pessoa... Que eu não vou dizer quem é... É... Mas... Já decidi... Já pode decifrar quem é... Só pode ser muito próximo... Ele disse... Não... Eu... Eu venho aqui... O senhor não vai dormir... Para não olhar para a minha cara... Cara... Não é muita pretensão, né? Muita importância... O mundo gira em torno de ti... Poxa pessoa... E aí o bicho está pegando... De repente... Vem no WhatsApp lá... Aquelas imagens... E vem... Não... Estou aqui rezando... Aí o altazinho lá... A vela acesa... Estou aqui rezando... Meu Deus... Está aí... Está rezando... Não está agindo... Não está dando a presença... Adianta de quê? É a presença que a gente precisa... Você tem quantos filhos? Três... Quatro... Cinco... Cinco filhos... Olha que... Olha que riqueza... Meu Deus... Cinco flechas... Cinco flechas... Cinco logivas... Cinco flechas... Cinco logivas... É... Quando... A gente começou esse papo... Falando de me arrepender... Uma das coisas que eu me arrependo... É essa... Tenho demorado bastante... Para ter Clara... Eu demorei sete anos... De casado... Tudo meu foi sete... Eu... Fomos sete anos de namoro... De noivado... Sete anos... Para ter Clara... Eu podia estar com nove... Eu podia estar com dezesseis... Ou podia estar com Clara... Carol... E Eduarda... E... João... E... Eu sempre queria ter... Muitos filhos... Mas... Enfim... É... Me arrependo... Mas não posso... Ficar aqui me julgando... É... É verdade... Não se julga mais... Acabamos de aprender sobre o julgamento... Só ele pode me julgar... Só você sabia da sua condição... Só você sabia o que estava passando... Entendeu? Então... Nem você pode se julgar... Nem ninguém... Quem é ninguém? Ninguém é ninguém para te julgar... Já está aqui escrito... Atos 4.4... Só o Senhor nos julga... É... Meu amigo... Viu? Eu sou... Eu sou sua fã... Sua fã de verdade... Você... É... Um super pai... É um pai herói... Eu fico quando eu vejo lá... Os seus postos lá... Eu transmito minha energia para você... Para esse cara... Ele... Com certeza eu sinto isso... Porque... Tem muitos pais, né... Que... Não tem essa coragem que você tem... Não tem mesmo... Está passando pelo mesmo problema... Eu mesmo tenho... Tenho na minha família, né... E pessoas... Com esses problemas... Não assim tão igual ao seu... Mas que não tem força nenhuma... Não consegue reagir... Não consegue reagir... Só fica se justificando... Fazendo pergunta para Deus, né... E fala aquelas coisas que a gente fala, né... Nós falamos... Por que isso acontece? Por que isso comigo? É... Mas é... Quando a gente procura a palavra, né... A gente consegue entender esses pontos... E é isso, meu amigo... É... É um prazer sempre falar com você... É... Eu tenho que... Continuar... Não posso parar... Porque mesmo já... Já... Acostumada... Fazendo isso aqui na... No Instagram... Eu ainda sou muito... Entendeu? Com vergonha... Então... Semana que vem... Eu não quero mais estar aqui... Ao vivo... A gente tem um celular... Eu estou diante do celular... Não estou diante de ninguém... E suando desse gente... Sem necessidade, né... Desnecessária... Suando... Veja só que interessante... Interessante... É muito... É muito... É a gente com a gente mesmo... A gente com a gente mesmo... Você está vendo? Não é com ninguém... Não é com ninguém... Porque você está falando uma coisa aqui... Que eu não... Nenhum momento eu percebi... Eu fiz um... Ontem eu fiz uma reunião com o pessoal da empresa... E... Falando sobre... Uma coisa... As coisas simples... São as mais difíceis... É tão simples... Que parece gigantesca... Não é? É... Eu abri... Um... Tipo... Abri... O que eu vou fazer para ajudar essas pessoas? Aí eu abri um leque na minha vida... Que é o seguinte... É... Eu faço as sessões... Né? De coaching... Ajuda as pessoas a desbloquear... Mas eu vou abrir... Um processo de coaching... São dez sessões... São dez semanas... São... Dezenas de ferramentas... Várias tarefas... Várias ações... Conexão com Deus... Que eu incluí agora... Que não é... Maravilha... Parabéns... Major... Conexão com Deus... Ou seja... A pessoa... Ela tem que saber que está entrando no processo cristão... Então é assim... É a decisão dela... Eu não vou agradar... Para ela... Me adaptar para ela... Não... É o seguinte... O jogo é esse... Você... Entra ou não entra... Então é todo um processo... Que... É longo... Né? Então muitas pessoas precisam apenas só de um empurrão de algo... E a grande maioria... Tem um bloqueio... Em fazer live... O que é que eu vou dizer... Ontem... A pessoa que... Eu fiz uma live ontem... Oceano... E aí... O dia todinho ela passou mensagem para mim... Oceano... Ela falou... Que hora a gente vai se encontrar antes... E qual o tema... Para eu me preparar... Para eu não sei o que... E eu... Não tem tema... E se a gente vai se encontrar... Antes... Vamos... Fazer uma chamada antes... Não... É na hora... É na hora... É na hora... Gabi... Bom dia... É na hora... Mas é porque eu... Eu acho que vai dar certo... Porque eu tenho experiência... E tal assim... Deixa Deus guiar... Aí ela entrou... Foi a Anne... Entrou... Dezessete horas... E um pouquinho... Entrou... E eu disse... Tá... Ela não vai nem sentir... Ele disse... Tudo bom... Tá... Anne... É a magia da pergunta... Eu fiz uma pergunta... A ela... Uma pergunta... E ela... E eu aqui... Calada... Ela... Daqui a pouco ela parece... Eu vou parar um pouquinho... Para você falar isso... Não vale... Não vale... Continua... Aí... Passou mais de uma hora... Uma hora e pouco... Aí no final... Essa é a primeira live... Que eu faço na minha vida... E... Eu tinha isso... Eu tinha isso... Tava com aquilo... Aquilo outro... Ela me contou que... E ela assim... A pessoa experiente... Faz mentoria... Mas o bloqueio... O medo... Invade a pessoa... De uma forma que ela... Já chegou... No meio da mentoria... Imagina você no Zoom... Um monte de gente... E ela olhando assim... As pessoas na tela... Daqui a pouco... Deu aquele pânico nelas... O que é que eu vou falar... O que é que eu vou falar... E saiu... Da mentoria... Saiu da live... Abandonou... Abandonou... De medo... É... É cruel... Esse medo é cruel... É cruel... Esse tratorista... Ele é... E é você... Com você mesmo... É a gente... E é você... E às vezes... É você... Com a sua criança... É você... Lá atrás... É você... Ela disse... Com três anos... Quatro anos... Alguém... Que tem uma conexão... Com você... Que tem livre acesso... Porque as pessoas... Que tem livre acesso... Com a gente... É bom... E é perigoso... Que é dependendo do que ela acredita... Isso... Sério... É verdade... Tudo está na mente... E não... Isso... Então... Você vai lá atrás... E você com três... Quatro anos... Seu pai... Sua mãe... Sua professora... Sua avó... Sua tia... Alguém que você amava muito... É essa pessoa... A mais perigosa da sua vida... É a que você ama muito... Porque você tem um livre acesso... O canal está totalmente aberto... O que ela fala... Junta com o sentimento... Com a experiência... E aí você absorve... E guarda aquilo... Por isso que a gente lembra muito... Tem um apego... Não... Minha avó... Minha avó... Minha avó... Porque é muito... O sentimento pela avó... Sempre é muito forte... A grande maioria das vezes... Então o que a avó falar... Você passa o resto da vida... Não... Vó dizia... Vó dizia... Vó dizia... Vó dizia... Minha avó dizia... Minha avó dizia... Então... Se sua avó... Que era uma pessoa... Um ser humano... Como qualquer um... Tinha bloqueios... Tinha crenças... E passar para você... Você vai... Reverberar isso... Pelo resto da vida... Então alguém que disse para você... Como disseram para mim... Quando... Ah... Luciano é calado... Luciano é tímido... Luciano é comportado... Isso vai pegando... A cabeça da cara é assim... Eu sou tímido... Eu sou comportado... Eu sou educado... Eu sou calado... Então você chega nos cantos... E lá em casa é assim... Vai para a cara de vovó... Todo domingo... Para a cara de vovó... Não peça nada... Não peça nada... Aí vó vinha a vovó... Com um bolinho... Uma coisa... Quer... Quer... Aí meus primos... Meus primos... E pula para lá... E corre para cá... E corre para cá... E vai... E eu sentado... E eu... Eu sou comportado... Papai disse... Vamos... Isso que eu sou comportado... Eu lá... Comportado... Sendo... Me moldando em alguma coisa... Que alguém disse que eu era... Meu Deus... Eu passei... Eu fui para a faculdade... Escola técnica federal... Era sempre o aluno... Comportado... Comportado... E medo... Medo... Desse... Qualquer coisa para mim... Mas não me desse um trabalho... Para eu apresentar... Para eu ir lá para frente... Para eu expor... É sempre aquele... O problema... Eu sou... Sou calado... Se eu sou calado... O que eu vou falar? Se eu sou calado... O que eu vou falar? Quando eu quebrei isso... Que libertação... Eu sou o que eu quero ser... A minha filha tem cinco anos... Meu Deus... Que diferença... Dos meus cinco anos... Papai... Eu na piscina funda... Eu conto isso o tempo todo... E botei vídeo... Tem um vídeo aqui no filho... É o seu pai, Luciano... Papai... Papai... Eu quero ir para a piscina funda... Eu vou acertar... Filha... Aqui é a piscina de adulto... Aí eu... Tudo que eu respondo... Eu mesmo me pergunto... Eu mesmo me pergunto... Mas por que não? É de adulto... Mas filha... Papai... Eu botava você na natação... Para você aprender a nadar... Olha o nível de confiança... Graças a Deus... Eu tenho essa... Essa abertura com a minha filha... Quando você aprende a nadar... E você vem para a piscina funda com o papai... Não, papai... Você vai me dizer como é... E eu vou fazer... Você vai me ensinar... E eu vou aprender... Eu confio em você... Eu confio... Ela está dizendo... Eu confio em você... Está bom... Fica aí... Eu me afastei... Aí Ana... Vai... Pula... Pula... E veio... Passou... Aí eu vou para... Hoje eu vou... Aí veio as crianças... Ela tem cinco... Aí veio as crianças lá... No mesmo... Condomínio... Oito anos... Dez... Doze anos... Eu não sei nadar... Eu não sei nadar... Ou então... Pai... Dois meninos... Não venha não... Que aqui é fundo... Não venha não... Não venha não... Que aqui é fundo... Eles estalam... Bloqueando os seus filhos... O tempo todo... No tempo todo... Porque ele está dizendo... Olha só... Quando ele fez... Não venha não... Que aqui é fundo... Não está preocupado... Com a segurança da criança... Não... Ele está... Ele está preocupado... É consigo mesmo... Com medo de se expor... De se doar... Para ensinar... Para se mover... Né... Vou me mover... Vou ter o trabalho... Não quer ter trabalho... Eu vou ter o trabalho... De passar a confiança... De ensinar ela a fazer aquilo... Então aqui é isso... E boot... Tá... E as crianças fazem boot também... Não sei se aí você faz... As crianças fazem boot... Carol... Eu sei... Eu mando... Ela está filha no boot... Carolzinha aqui... Pai... Pai... Vamos fazer o boot... Vamos... O bicho pegando aqui... Chovendo... A PAC... Possibilidade de... Tempo fechado... Trovoada... Não sei o que... A PAC é o órgão do governo... Aqui do estado... Né... Que dá a previsão do tempo... No outro dia... Vocês... Como é que a gente vai para o clube... Com essa chuva toda... Fechada... Ela... Vamos fazer o boot... Bora... Bora... Mentaliza ela... Filha... Amanhã o céu vai estar azul... Ela vai estar azul... E é nuvem... E é nuvem... Filhas... Não vai ter nenhuma nuvem... Tá bom... Azul e sem nuvem... Pronto... Agradece... Mentaliza... Tá bom... Vou ir dormir... Quando foi de manhã que eu acordei... Quando eu abri a porta... O sol nas salas... Peraí... Ô Jesus... Peraí... É... Ou como a minha fé é pouca... Deixe vim as minhas criancinhas... Então... É ela que... Quem manda aqui é ela... Eu pergunto tudo a ela... E aí filha... Deixe-me vim as criancinhas... Canal aberto, né? Eu também... Aline Pimentel... Acesse o livro... Aline Pimentel... Seja bem-vinda... Direto dos Estados Unidos... Bem-vinda... Deixa eu só te falar a questão do bloqueio ainda... Aí eu tô fazendo um cursinho de oratória... Um cursinho simples... Aí a tarefa de ontem era pegar uma página de um livro... Se posicionar... E se imaginar no quadro... E falando, né? Você não vai estar com o papel na mão... Você tá falando... Aí eu... Isso em casa sozinha online... Aí na hora da tarefa... Fui fazer a tarefa... Ir lá... Posicionada... Aí na hora que eu comecei a falar... Gente... Eu já senti aquela atmosfera... Todinha aquele monte de gente... Travei... Dentro de casa sozinha... Travei... Eu falei... Mas como é que pode, cara? Eu falei... Não tem ninguém... Só eu mesma... Eu comigo mesma... Fiquei o dia todo maçando aquilo... Maçando, maçando, maçando... Até desconectar... Esse bloqueio nojento que tem na nossa mente... Ou seja... O cérebro... Preguiçoso... Não quer que a gente gaste energia com aquilo... Nada a ver... Eu sozinha dentro de casa... Falei... Meu Deus... Como é que pode, né? É surreal essa questão do nosso cérebro preguiçoso... Nojento... Mas você pode... Você pode... Você pode... Sozinha... Uma das coisas que você pode treinar... É simples... É a respiração... Se é... O grande... O grande... Um dos grandes problemas nossos... Não está no que a gente vai falar... Não está no conteúdo que você tem para falar... Na experiência que você tem para falar... Está na respiração... Você pensa tão rápido... Que não dá tempo de sair... Tá? Então você... Cadencia isso... Respira... Fala mais devagar... Que vai dar tempo de chegar a palavra na boca... É porque a empolgação é tanta... Que você... É... Aí atropela as palavras... E aí quando você atropela as palavras... Não dá tempo de chegar... Não ligou o raciocínio com que vai sair... É tão rápido... Que você vai buscar... Opa... Não chegou ainda a esse tempo... Esse lapso de tempo que você acha... Que deu um vácuo... No que você ia falar... Eita... Deu branco... Não deu branco... Calma... Não deu branco... Respira... Você só foi mais rápido que o tempo... Que deu para sair... O que você ia falar... É impressionante... Então uma das... Uma das... Você pode treinar... É... Se escutar... É muito bom... Quando você passa a se escutar... Zanzas... De onde você é... Eu sou de Recife... Por enquanto Recife... Né... Mas em breve... Primeiro pulo... É para Jabuatã dos Guararapos... Aqui no Alphaville... E aí... Deus que vai mandar... Então você respira... Quando você passa a se escutar... Faz essa experiência... Até lendo um livro... É um treinamento fantástico de você fazer... Você vai ler o livro... Bíblia... É o livro que você estiver lendo... Quando você estiver lendo o livro... Você lê em voz alta... E você escuta... Porque a gente pensa que ele está falando... E está escutando... Você não está escutando o que está dizendo... Você imagina que está ouvindo... Um audiobook... De você mesmo... Então você lê o livro... Deixa escutar... E continua lendo... Isso faz mais devagar... É um treinamento fantástico... Porque você dá tempo... Você acaba o cérebro... A ansiedade desaparece... O medo de falar... O medo de falar o quê? Agora eu estou falando isso para você aqui... O cara fez um curso... Não... É intuição... Você fazendo pergunta a você mesmo... Não tem curso de oratória nenhum... Curso de desbloqueio nenhum... É você fazer pergunta a você mesmo... Você tem a resposta... Exatamente... E a gente fica... Nessa questão bloqueada... A gente... Respira... Zanza... Você está no alfavílio... Trabalhando ou relaxando? Não entendi... Eu não entendi... Eu desfruto bastante... Eu aprendi a desfrutar... Então... Eu tenho que parar... Eu paro... Eu estava dizendo aqui... Eu disse... Ela não faça mais trabalho de madrugada... Porque de madrugada... Durante a noite... É onde você está com o coração... Onde a frequência... Aquela frequência da Terra... Diminuiu... Porque fica uma frequência... Acho que as piores frequências da Terra... É o horário de rush... Imagina a quantidade de gente reclamando... No trânsito... A quantidade de gente reclamando... Agora sim... Já deve... Que horas são... São 5h15... A hora passa você nem sente... São 5h15... São 5h15... São 5h15... Então... O pessoal começa a acordar agora... A frequência da Terra... Começa a baixar... É... Já começa aquela atmosfera... A murmuração... A atmosfera de peso... Começa a mudar... É por isso que a gente... Você se acorda antes de 4h... 3h... 5h... É para aparecer... É para imitar ou não... É porque... Eu aprendi isso com o Pablo... Quanto mais cedo... É diferente... Quanto mais cedo você acorda... Menos frequência ruim... Você vai se deparar com ela... Isso é muito bom... Então só vou fixar aqui... Para o pessoal que ouviu essa mensagem... Meditar em Coríntios... 1 Coríntios 4... Do 1 até o 4... Coríntios 4... 1 capítulo até o 4... Tem uma mensagem bem cabulosa aqui... Que eu aconselho... As pessoas a ouvirem... E a sua mensagem também... Que você falou lá... Que foi em Atos... Foi em Atos quanto? Atos... Foram 2, né? Atos 1, 3... Mas eu vou botar na live... Eu boto lá na descrição... Atos 1, 3... 6, 11... E 16, 19... Vocês meditam essa palavra... E vamos tocar o terror na terra... O Luciano quer fazer o bote... Faça o bote para a gente... Sim... Se eu responder aqui a Zanza... Zanza é o Alphaville Pernambuco, tá? Tem o Alphaville Barueri, né? Tem o Alphaville no Ceará... Tem o Alphaville em Pernambuco... Então a atmosfera é... A atmosfera é de paraíso, realmente... Quando você olha assim... Para o horizonte... Você vê aquele em verde... Você vê aquele silêncio... Os passarinhos cantando... Então... Eu acho que ela está pensando... Que você está em Alphaville... Barueri... É... É... Futuramente... Então fecha os olhos... Respira... Três vezes... Senhor... Eu te rendo graças... Por esse dia... Por esse encontro aqui com a Edicélia... Por todos que estão aqui... Que passaram... Que vão passar... Pela vida de cada um, Senhor... Pela família de cada um... Que a gente aprenda... A viver em alta frequência... Que a gente abra os ouvidos... Esqueça essa tentação de só acreditar no que vê... Que a gente ouça... Sinta... A frequência... Que a gente aprenda com a Tua Palavra... Que a gente abra a boca... Perca esse medo... Não existe esse medo... Esse medo é tentação... Do demônio... Você não é o que disseram que você é... Você não é... O que sou professor lá atrás... Quando você tinha três, quatro anos disse... Na escolinha... Na sua avó... Sua mãe... Sua tia... Qualquer pessoa que tenha chegado até você... E tenha dito que você é... Aquilo... Afaste... Qualquer medo... Qualquer temor... Senhor, nós somos completos... Nós estamos aqui na Terra... Para governar... Foi o Senhor quem disse... Não foi ninguém quem disse... A gente só tem que tomar posse... E fazer... Obrigado, Senhor... Obrigado, Pai... Pelo Teu Espírito poderoso... Que queima hoje... O meu coração... Queima... O teu coração... Respira... Abre os olhos... Ativa o cérebro aí... Ativa... E aí... Um espetacular dia... Para todo mundo... É nóis... Já é... É nóis... Já é... Já é... Esquece... Lança fora todo medo... Ontem... Engraçado... Esse lança fora todo medo... Tá... Eu tava aqui assistindo o papo aí... Meio que chuvoso... A porta aberta aqui... Quando eu olhei pra debaixo da minha mesa aqui... Um rato... Eu não vou dizer a você... Eita... Eita... Eu sou... O homem das... Ah... É você e eu agora... Né... Eu... Não tenho um papo muito reto com o rato, não... Zanza... Você ensina marketing digital... Zanza... Eu sou... É... Coach... E... Tenho pós-graduação em marketing digital... Eu tenho vários cursos... Na plataforma lá de marketing... Só que eu... Esse ano... Eu foquei... No desenvolvimento... 2022... Desenvolvimento pessoal... Então... Eu quero ajudar as pessoas... Antes do marketing... A destravar... Como pessoa... A se conhecer... Né... Como indivíduo... E o resto vem como acréscimo... Vem por acréscimo... A gente procura a primeira escolha de Deus... E o resto vem por acréscimo... Como eu estou fazendo isso para a minha vida... E estou sentindo essa diferença... Eu quero que todo mundo sinta a mesma coisa... Tá... Se você tiver algum problema com marketing... É... Algum... 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 Algum ajuda com marketing... Eu tenho uma empresa... Vou botar o link lá também... Que é a Milance Digital... Certo... Então são quatro profissionais... Cada um na sua área específica... Estratégia... Branding... E a gente faz... Alavancar as pessoas no digital... Mas hoje... Eu sozinho... Eu alavanco é... Quem quiser entrar no reino... Vamos entrar no reino... Destravar pessoas... Destravar pessoas... Então se você quiser... Vamos fazer uma live... Vamos fazer uma live... Para a gente... Se conhecer... Conhecer a de Célia... Conhecer a Patrícia... Conhecer todo mundo... Certo... Sim... Falando do rato... Aí... Entrou... Meu Deus... E agora... Antigamente eu falava isso... Não... Espera aí... General... É... Quem é o general da casa? O rato entrou na General House... Não pode sair... Não pode sair... Ileso... Aí eu levantei... Bora... Aí a gente correu para um lado... Correu para o outro... Aí olhou assim para mim... Eu estava sem nada na mão... Não ia jogar uma almofada... Sem vassoura... Ele foi... Saiu... Vai-te embora... Se fosse outro tempo... O general subia na mão... Ficava gritando... Se fosse outro tempo... Não... Não ia fazer esse papelão... Mas... No sofá... Eu teria ficado por um bom tempo... É... Ai... Meu Deus... Aqui tem o generalzão... Bravo já... Já também... Vem cá general... Dá um oi aqui para o Luciano... É o meu... É o... General número 2... É 0-2? 0-2... 0-2... Bom dia 0-2... Isso aí... Bota o cantorista... Para correr cedo... Vamos lá, né? E é isso, meu amigo, né? Vamos... Nos falando... Mais tarde... Se você tiver um tempinho... Me liga... Eu vou estar em casa hoje o dia todo... Hoje eu não vou sair... Hoje eu vou ter aula dentro de casa... Não vou sair... Você me liga... Vou entrar algumas vezes ainda... Online... Que hoje eu vou cumprir a tarefa... Eu tinha uma tarefa do... De fazer... A leitura, né? De João... Comecei... Eu fiz a leitura de João... Uma madrugada dessa... Da primeira carta, né? De João... E aí no final da live... A bateria caiu... Eu perdi a live... Perdi toda a leitura... Essa... Ah... Coisinha... Vou fazer de novo... Vou fazer de novo... Eu vou fazer de novo... E vou fazer atos, né? Nessa semana de atos... Aí eu vou estar online... Algumas vezes... Se você entrar aí... Se quiser entrar... A gente... Faz a leitura juntos aí... Tá bom? Tá bom então... Obrigada... Obrigado a todo mundo... Que passou... Que está... Que vai passar... Tchau, tchau... Tchau, tchau... Até amanhã... Tchau, tchau... Tchau...